O seu juiz falou, grita o seu lar de dança O meu rei falou, aqui o povo lhe sinto Será que tem como a moça gritar? Se a bomba já as paredes sem ouvir E era pra ser escondido Já mudou, morada da família E vamos acordar nesse prédio Coloca a sua família aqui Enquanto ele se arruindo da manhã A gente faz amor gostoso de novo Coloca a sua família Fazer inveja Enquanto ele se arruindo da manhã A gente faz amor gostoso de novo Coloca o meu parceiro junto O meu parceiro junto O seu lar do suor O seu lar do suor O seu lar do suor Come reuNec o metal Cost�로 O seu lar do suor O seu lar do suor Fazer inveja Vigilá a sua ry53